Fala pessoal, tudo bem com vocês? Notícias do Mercado da Bola, as duas joias brasileiras, Danilo do Palmeiras e João Gomes do Flamengo, estão indo jogar na Europa, mais precisamente no futebol inglês. Vou te dar os detalhes nesse vídeo, os valores e tudo mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! A gente até já tinha falado sobre a notícia que saía no começo da semana sobre a grande possibilidade do Palmeiras perder Danilo realmente para o futebol inglês. 21 anos, extremamente vitorioso nesse ciclo sob comando do Abel Ferreira. Se a gente voltar até um pouco antes, ele surge ali com o Vanderlei Luxemburgo que promove os garotos a partir do início de 2020, é campeão paulista, mas ali o protagonismo maior até estava com o Patrick de Paula e o Gabriel Menino. Na sequência, o Danilo assume a posição e acaba chegando à seleção brasileira principal, sendo titular em várias conquistas, um volante canhoto, extremamente técnico, de um potencial absurdo e que está deixando o verdão. Pelas informações, o negócio está muito encaminhado, resta apenas a assinatura de contrato para que ele se apresente ao Nottingham Forest da Inglaterra, o time onde está Gustavo Scarpa, o seu ex-companheiro de Palmeiras. O Nottingham Forest está vivendo uma situação delicada na Premier League, estava na zona do rebaixamento, saiu, está disputando ainda para não cair e tudo mais. Tem um time mais limitado, mas é uma porta de entrada e é difícil competir com as Libras. As Libras que custam em torno de R$7,00, deixa eu até pegar o valor da Libra, só para a gente ter uma ideia, o valor da Libra hoje aqui. Baixou, porque o dólar caiu, o câmbio acaba ajustando, R$6,24,00, mas ainda assim uma diferença significativa. E a proposta de cerca de 20 milhões de euros, ela gira em torno de R$110 milhões para o Palmeiras. O Palmeiras tem 80% dos seus direitos. É muito difícil você recusar um negócio como esse. Ah, mas o Danilo, grande potencial, apenas 21 anos, o Palmeiras já vendeu entre, podia segurar. Podia, mas nesses casos você também tem o planejamento de carreira do jogador, que quer jogar numa Premier League, quer jogar na Inglaterra, quer jogar na Europa, que nessa negociação acaba recebendo uma parte também, tem as luvas, acaba resolvendo boa parte da família, então lá ele tem uma outra perspectiva de carreira, inclusive. Então é muito difícil você segurar quando vem essa proposta. O clube pode, evidentemente, mas não sei se é o caso, até porque o clube trabalha com aquela projeção de, será que se a gente esperar um pouco mais esse valor não vai diminuir? Sempre tem o risco numa negociação. Pode ser que ele valha muito mais, pode ser que ele valha menos, então você tem que tomar uma decisão no momento que vem a proposta. Eu acho que o Palmeiras, não vejo problema no Palmeiras vender o Danilo, embora saiba que trata-se de um grande valor, uma grande joia, que o futebol brasileiro está perdendo, jogando aqui no país. O grande problema que eu vejo nesse aspecto é a reposição, porque o Abel já não contava meio com o Danilo, embora ele tenha participado dos jogos treinos recentes que o Palmeiras fez, contra o Aldax, o Monte Azul, na foto vazada lá no campinho, quando ele estava colocando, esquematizando ali nos volantes, ele já não contava com o Danilo, porque existia essa possibilidade dele ser negociado. Agora, o Palmeiras vai ter que ir atrás. Tudo bem, tem o Jailson que está recuperado de lesão, que ficou boa parte do ano passado fora, e é um jogador que atua de primeiro também, atua bem, mas no Grêmio ele atua mais de segundo, mas ele pode fazer a primeira função, ele é uma alternativa sim. O próprio Menino também acaba sendo uma alternativa, mas é outro jogador que eu enxergo ele mais como o segundo homem de meio campo. E aí tem o Fabinho, que aí sim, mas o Fabinho é outro menino da base, muito talentoso, promissor, mas que ainda não está afirmado. E aí o Palmeiras monitorou o Jean Lucas do Mônaco, inclusive poderia haver uma negociação casada, já que o Mônaco também teve interesse no Danilo, mas ele quis jogar na Inglaterra, então acabou esfriando o negócio com o Mônaco. E tem o Matheus Henrique também, que eu já trouxe aqui no canal, ex-Gremio, que está no Sassuolo da Itália, só que os caras não querem emprestar, querem vender. Pagaram 10 milhões de euros por ele. Então, se o Palmeiras quiser tirar o Matheus Henrique de lá, vai ter que investir. Mas seria, acho que, uma boa reposição. Acho que é um jogador técnico também, primeiro volante, sai para o jogo, tem muita qualidade no passe, seria uma boa alternativa. Mas não sei, não sei se o Palmeiras vai atrás do Matheus Henrique. Enfim, Danilo está sendo, está indo jogar no Nottingham Forest da Inglaterra. Outro que está indo para a Inglaterra é João Gomes, da mesma idade, 21 anos, volante do Flamengo, jogadoraço. Foi um absurdo o que ele jogou na temporada passada, nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Se valorizou muito e está com a venda encaminhada para o Wolverhampton, também da Premier League. Informação do jornal O Dia é que a venda está praticamente selada, falta assinatura, mas o João Gomes deve realmente não ficar mais no Flamengo. O bom é que o Flamengo tem, além de meninos promissores da base, não necessariamente os caras que fazem a primeira função e também não necessariamente da mesma qualidade do João, que eu acho um motorzinho, um pitbull, como ele é chamado, morde, mas também sai para o jogo, tem muita qualidade. Um cara que segurava a onda ali no meio campo do Flamengo para que a partir dali os caras desenrolassem e acho que seria espetacular o meio de campo com o João Gomes e Gerson. Mas o Gerson está chegando, ele não faz a primeira. Pode fazer, mas o Gerson é um cara que precisa de uma liberdade maior para chegar lá na frente, então você precisa de um primeiro cara ali. Aí tem o Thiago Maia, que faz justamente essa função, que é o primeiro que eu vejo como uma reposição imediata para aquele setor. E aí depois você tem o Vidal, você tem o Gerson, enfim. E aí você tem vários jogadores ali no meio que podem corresponder. E também o Flamengo pode muito bem ir ao mercado buscar alguma reposição nesse sentido. E provavelmente tem outro jogador ali que eu estou esquecendo agora de nome que pode substituir o João Gomes. Mas é uma perda, obviamente, pelo que ele jogou aqui o ano passado, pelo que ele poderia jogar ainda esse ano, pela idade dele. Está indo para um time que não é também de ponta da Premier League, mas o valor, 17 milhões de euros, quase 100 milhões de reais, 94, 95 milhões de reais. Ah, não dava para segurar de novo, né? De novo, tem muita vontade do atleta de querer jogar numa Premier League, jogar numa Inglaterra. É um valor considerável para um volante, tá? Eu sei que a gente está falando de craques da posição, mas pô, 20 milhões, 17 milhões de euros para um meio campista, para um primeiro volante, é difícil você pegar mais, viu? É difícil você pegar mais. A não ser que o cara seja um fenômeno. E eu até acho que eles se aproximam disso. Mas, assim, é muito difícil você pegar valores superiores a isso, mesmo que venha da Europa e tudo mais. Difícil, né, gente? Difícil a gente competir com o mercado dos dólares, dos euros ou das libras. E com um mercado super competitivo e extremamente de qualidade, como é o da Inglaterra hoje, na principal liga do mundo, a mais valorizada, a mais visada, em que os jogadores enxergam, obviamente, nesses clubes, uma porta de entrada para clubes maiores. Onde eles serão vistos, com certeza. Terão a possibilidade de, provavelmente, nesse novo ciclo de seleção, ainda ter mais convocações, o que eleva ainda mais o valor deles, o passe deles. Então, é complicado. Mas uma pena que João Gomes e Danilo já estejam se despedindo. O próximo, provavelmente, seja o André do Fluminense, que tem o nível desses dois aí. O que vocês acharam dessas vendas aí? Ruim? Aceitável? Ok? Comenta aqui, inscreva-se no canal. e eu volto na próxima. Tchau!